A verdadeira Annabelle foi novamente tirada da sua caixa. Ontem, 19 de abril, exatamente à meia-noite, eles trocaram a Annabelle Real de caixa. O Tony Sparrow, que é esse daqui, que é genro do Ed e da Lorraine Warren, que eram os donos do museu, fez uma live pra mostrar a troca de caixa, porque ele vai fazer um evento onde as pessoas vão poder visitar e ver de pertinho a verdadeira Annabelle. Esse evento chama-se Paracom. Só que o evento só acontece em outubro e a Annabelle precisa ficar protegida com água benta e tudo dentro da caixa original dela. E a caixa original da boneca tá onde? Lá em Connecticut, nos Estados Unidos. no museu Warren. Na hora de fazer a troca, o Tony Sparrow molhou a mão do assistente dele com água benta, arrumou até uma luva especial, não sei se dá pra ver nessa foto, pro assistente dele não tocar na boneca diretamente. Dá só uma olhadinha no momento exato em que a Annabelle é trocada de caixa. É muito rápido. Lembrando que quando era viva Lorraine Warren pediu pra que nunca abrissem a caixa onde está a boneca Annabelle. E aí